Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IbraChina e também da SebraONU. No programa de hoje, vamos falar sobre a responsabilidade civil no dano-morte. Nosso convidado é Almauri Rodrigues Pinto Júnior, ministro do TST. Também sou coordenador deste programa com Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análise sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IbraChina, da APEC e da SebraONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Assista agora à entrevista completa. E hoje, dou as boas-vindas ao nosso convidado especial, o ministro Amauri Rodrigues do TST. E desde já, passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo Bastos. Muito obrigado. Olá a todos que nos acompanham nas nossas sociais do IbraChina. Hoje, teremos a satisfação de receber para sua aula, sua reflexão, o ministro Amauri Rodrigues Pinto Júnior. É um ministro recém-impossado no Tribunal Superior do Trabalho, mas de uma larga folha de serviços prestes a trabalho. Foi advogado antes de ingressar na magistratura. É uma oportunidade em que tive a oportunidade de conhecê-lo, ministro Amauri, já nos idos lá de 89, 90, em Campo Grande, quando tive uma passagem curta, mas muito significativa para a minha vida profissional e pessoal. E, V. Exª, advogava para o Bamerinhos, que era quase que um banco estadual para o Estado de Mato Grosso do Sul. E nós, eu atuava em Campo Grande, depois fui presidente de Junta em Dourados, e V. Exª, seguia com o seu exercício na advocacia, com muito, sempre muito prestígio, com muita qualidade. E, V. Exª, ingressando na magistratura, teve uma passagem gloriosa. E isso reflete, sem favor nenhum, na própria presidência do Colégio de Presidentes e Tribunais Regionais do Trabalho. Então, isso lhe dá a qualificação necessária, inclusive para chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, com um conhecimento de causa, de funcionamento da Justiça do Trabalho, e também na sua parte administrativa, isso é de um valor inestimável. Fico muito feliz que V. Exª tenha podido aceitar o convite do Instituto Sociocultural Brasil-Chino e Bras-China para a sua reflexão e, sobretudo, para também nos brindar aí com algumas reflexões sobre um dos temas mais sensíveis, mais difíceis no direito do trabalho, quando a gente cuida de responsabilidade civil e, sobretudo, no dano-morte. Então, eu fico, eu lhe agradeço muito a gentileza de ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo e, desde logo, então, com essa rapidíssima apresentação, que não faz uso à sua pessoa, mas apenas para que possamos ouvi-lo desde logo. A palavra é toda a sua, ministro Amaurico. Muito obrigado, ministro Caputo. É uma alegria, uma honra estar aqui participando e ouvir suas palavras. Agradeço muito o doutor Paulo Feus, nosso amigo também, inclusive da Academia Nacional de Direito Desportivo. Então, já nos conhecemos há algum tempo e, para mim, realmente, doutor Tomás, é uma alegria estar aqui e colaborar com um pouquinho do meu estudo. Eu tive esse aprofundamento teórico do meu doutorado na Universidade de São Paulo, em que estudei a responsabilidade civil. E um dos aspectos da responsabilidade civil que me chamou muito a atenção e que vale a pena hoje tratar, diz respeito ao chamado dano-morte. Então, logicamente, existem diversos tipos de danos que podem ser, que podem ocasionar o disparo da responsabilidade civil da obrigação indenizatória. É lógico, e aqui fique muito claro isso, que a responsabilidade civil não decorre só do dano. A responsabilidade civil, ela pressupõe também um nexo de imputação, seja por meio da culpa, seja por meio da responsabilidade objetiva. Ou seja, o simples dano não desencadeia a responsabilidade civil. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, agora, antes mesmo de começar a tratar do dano-morte. Que a responsabilidade civil não depende só do dano. Pode alguém morrer e ninguém ser responsabilizado por isso. Então, quando eu falo de consequências jurídicas do dano-morte, eu estou pressupondo que já existe o reconhecimento da responsabilidade civil de alguém. Ou seja, alguém vai ter que pagar alguma indenização por esse dano. No caso, o dano da perda da vida. E eu vou pedir aqui licença para utilizar um PowerPoint para melhor sintonizar e para que nós possamos melhor conversar a respeito do tema. Então, eu vou pedir aqui licença e vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint para tratarmos disso. Pois bem, então, falamos da responsabilidade civil e partimos do pressuposto que, ou em razão de culpa, ou em razão de uma responsabilidade pelo risco, alguém vai responder por um dano. E, no caso, eu vou tratar especificamente do dano-morte. Ou seja, a perda da vida. E aqui, eu vou tratar primeiro, vou falar dos danos extra-patrimoniais. Na teoria da reparação, quando nós falamos de reparação, nós dividimos em duas categorias muito claras. Os danos patrimoniais, que são aqueles prejuízos que você sofreu no teu campo material, no teu patrimônio material, o carro que sofreu o acidente, que você vai ter que mandar consertar as expensas de outrem, a roupa que você estragou. E nós estamos também tratando agora, e primeiramente, dos danos extra-patrimoniais, que dizem respeito, na verdade, a um bem jurídico que não é material. Que é um bem jurídico diferente do material. A gente chama imaterial. E quando que existe necessidade? Quando que se pode falar em danos extra-patrimoniais? Ao contrário, na oposição de materiais. Porque quando a gente fala do dano material, quando nós falamos do dano material, é muito fácil visualizá-lo. Eu tenho um prejuízo, eu deixo de receber o meu salário, e por isso eu preciso da reparação, alguém vai ter que reparar o dano que eu tive. Eu perdi, o meu carro foi batido, foi roubado, e eu preciso ter esse dano reparado, dano patrimonial. Quando eu falo de dano extra-patrimonial, na verdade, eu estou falando de um outro tipo de bem jurídico que foi afetado. Rapidamente, muito rapidamente, porque não é esse o nosso assunto central hoje, eu vou dizer que nós temos direitos de personalidade. Como nós somos seres dignos, como a Constituição Federal garantiu a dignidade do homem e garantiu a ele direitos de personalidade, se esses direitos de personalidade forem desrespeitados, surgem danos extra-patrimoniais que poderão ser objeto de ressarcimento. Mas quais são os direitos de personalidade? Na verdade, é um feixe ligado à nossa dignidade. Mas eu posso dizer para vocês, e aqui só interessa isso, que o maior, que o principal direito de personalidade é o direito à vida. Eu tenho também o direito à integridade física, eu tenho o direito à integridade psicológica, eu preciso ser respeitado como homem na sociedade, e aqui eu falaria de dano moral e estrito senso, mas a vida é o principal direito de personalidade de qualquer ser humano. Portanto, se há a perda da vida, eu não tenho dúvida que estou diante de um dano extra-patrimonial. Afora outros danos que possam vir a ocorrer de natureza material, e nós vamos falar disso, se possível, ainda hoje, senão em uma outra oportunidade, mas, de qualquer forma, e inicialmente, dispara-se um dano extra-patrimonial correspondente à violação a um direito de personalidade, que é o direito à vida. Pois bem, o Código Civil, no artigo 186, ele diz literalmente o seguinte, Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É daqui, do artigo 186 do Código Civil, que se extrai a necessidade de reparação, que se extrai a existência de uma responsabilidade civil. Aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, e agora nós estamos falando do extra-patrimonial, comete ato ilícito e deve ressarcir. Aqui, eu tratei rapidamente, eu já até abordei para vocês, do objetivo epistemológico, a finalidade do Instituto do Dano Extra-Patrimonial. Então, eu vou pedir licença, até para pular, até por brevidade, a teoria do dano extra-patrimonial, que é aqui que eu observo para vocês, e eu cito um precedente do Aguiar Dias, a doutrina do Aguiar Dias, do início do século passado, em que ele diz que o dano moral é a repercussão ao bem da pessoa. Pode atingir bem material, pode atingir bem imaterial. Porém, esse processo pode ser estudado, o dano extra-patrimonial pode ser estudado sob esse ângulo, mas ele não pode ser conceituado sob esse prisma, porque surgem questionamentos sem resposta. Quais seriam as hipóteses concretas que originam o dano extra-patrimonial? Aqueles que repercutem no patrimônio imaterial do indivíduo? Mas quando que isso ocorre? Qual é ou que é esse patrimônio imaterial? Então, o dano extra-patrimonial, se ele é apenas efeito de um ato jurídico ilegal, qual é a causa do dano? E aí é que nós caímos no dano do direito de personalidade, que eu adiantei para vocês aqui, até por brevidade, que o direito de personalidade é o bem da vida que, uma vez violado, resulta no dano imaterial ou dano extra-patrimonial ou genericamente falado, dano moral. nem todos os danos são ressarcíveis. E isso é importante que nós tenhamos em mente. É preciso poder diferenciar os interesses que são merecedores de proteção do ordenamento jurídico ou daqueles que são meramente caprichosos, fúteis, ou que signifiquem meros aborrecimentos. Ou seja, nem todo interesse, digamos assim, pessoal do cidadão gera o direito à indenização. Ele precisa ser um bem relevante, um bem tutelável pela ordem jurídica. E aí quais seriam os bens imateriais tuteláveis? Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que eu introduzi, os direitos da personalidade. Por quê? Porque o ser humano é digno de respeito e o ordenamento jurídico deve proteger seus atributos e o principal deles é o direito à vida. Aqui eu cito, Brebia, um autor argentino que diz exatamente isso. Definido e caracterizado o grupo de direitos inerentes à personalidade, resta definida e caracterizada por lógica implicância a categoria de danos jurídicos conhecidas com o nome de danos extra-patrimoniais ou danos morais. Portanto, partimos do pressuposto que só existe dano extra-patrimonial ou dano moral quando está desrespeitado o direito, algum direito de personalidade. Como esse não é o nosso tema de hoje, não é esse o centro, eu vou pedir licença para deixar de tratar da teoria geral do direito da personalidade para, desde logo, ingressar, porque eu adiantei para vocês, na própria divisão dos direitos de personalidade. portanto, vejam só, e aqui eu cito Carlos Alberto Bittar, a pessoa em si, ela tem dignidade por aspectos extrínsecos, ou seja, dotes físicos e atributos naturais, direito à integridade física. Aspectos intrínsecos, direito à integridade psíquica. E a pessoa integrada na sociedade a que pertence, aí sim, nós falamos com propriedade, direito à integridade moral. Portanto, o ser humano, só por ser humano, ele tem direito à integridade física, direito à integridade psíquica e direito à integridade moral. Desrespeitados quaisquer destes direitos, surge a necessidade, o direito indenizatório de natureza extra-patrimonial. E como eu falei antes, o direito à vida é o principal direito do ser humano. E, portanto, seria naturalmente um direito ressarcível. Aqui eu faço referência a outros direitos, mas, desde logo, vou ultrapassar, porque o nosso tema aqui urge que falemos sobre especificamente a perda da vida e a consequência jurídica para efeito de responsabilidade civil. Nós não podemos falar do direito a ressarcimento pela perda da vida sem falar da transmissibilidade dos direitos extra-patrimoniais. Por quê? Porque se eles não fossem transmissíveis, se os direitos extra-patrimoniais não fossem transmissíveis, vocês concordam comigo que a morte geraria o perecimento de qualquer direito à indenização? Porque se o titular da indenização morreu, ele não teria mais direito. Por isso, é preciso que tratemos, primeiro, reconheçamos a transmissibilidade dos direitos extra-patrimoniais. na verdade, então, a nossa conversa hoje começa literalmente daqui. Os direitos extra-patrimoniais são transmissíveis? Em caso de falecimento da vítima direta, a reparação dos danos extra-patrimoniais são transmissíveis? Ou o direito é sepultado com a vítima? E aqui eu estou falando do direito à indenização pela perda da vida, pela ofensa ao bem jurídico vida. Muito bem, no começo do século XX, até o meio do século XX, a ideia é que os bens morais eram inerentes à pessoa e eles não eram transmissíveis. Vejam aqui o Wilson Melo da Silva, um grande autor da responsabilidade civil, um grande estudioso da responsabilidade civil do início do século XX. Ele diz o seguinte, os bens morais são inerentes à pessoa, incapazes por isso de subsistir sozinhos, desaparecem com o próprio indivíduo. Podem os terceiros compartilhar da minha dor, sentindo eles próprios, por eles mesmos, as mesmas angústias que eu? O que não se concebe, porém, é que as minhas dores, as minhas angústias, possam ser transferidas de mim para o terceiro. Isto seria atentatório da própria natureza das coisas imaterialmente impossível. Não existe, pois, o direito hereditário relativamente aos danos morais, tal como acontece com os danos puramente patrimoniais. A personalidade morre com o indivíduo, arrastando atrás de si todo o seu patrimônio. Só os bens materiais sobrevivem ao seu titular. Então, vejam, por essa doutrina que prevaleceu no início do século XX, não haveria ressarcimento extra-patrimonial pela ocorrência do dano-morte. Por quê? Porque com a morte, a personalidade do indivíduo se extingue e aí nós não podemos mais falar em ressarcimento. ocorre que com a evolução do direito e do pensamento houve a evolução no raciocinar. Vejam só, ainda José de Aguiar Dias, ainda no século XX, esclarece, a ação de indenização se transmite como qualquer outra ação ou direito sucessório da vítima. Não se distingue tampouco se a ação se funda em dano moral ou patrimonial. Ou seja, eu não estou falando aqui em transmitir o direito à vida, mas sim o direito reparatório. A ação de indenização se transmite como qualquer outra ação. E o artigo 1099 do Código Civil Argentino também traz essa ideia. Se se tratar de delitos que foram causados e condicionados a agravos morais como a injúria, a difamação, a ação civil não passa aos herdeiros e sucessores universais se não quando foram ajuizadas aquilo diz pelo defunto. Então vejam, a evolução começou se a ação foi ajuizada pelo falecido ela se transmite. Se ela não foi ajuizada pelo falecido aí ela se perde. Já é um meio termo. Agora, percebam que se a pessoa morreu não tem como ela entrar com a ação indenizatória pela ocorrência da própria morte. Então, essa ideia inicial disponível no Código Argentino que veio no Código Argentino e que foi tratado por Aguiar Dias não serviria ainda para o dano-morte porque as ações indenizatórias ajuizadas pelo falecido transmitiriam ao herdeiro mas aquelas que não foram ajuizadas por eles não poderiam ser transmitidas. pois bem a evolução prosseguiu e aqui eu cito um precedente muito interessante do Tribunal Superior do Trabalho sexta turma relator é o ministro Augusto César Leite de Carvalho e que ao meu sentir traz condensa o entendimento hoje prevalente de forma pacífica não só na área trabalhista mas também no direito civil também porque a responsabilidade civil e isso eu chamo a atenção de todos não é especificamente trabalhista a responsabilidade civil é um ramo do direito civil não é do direito do trabalho então nós utilizamos porque nós tratamos da reparação de danos por acidentes de trabalho por ofensas enfim mas a responsabilidade civil ela ele é o instituto do direito civil vejam esse precedente e vejam que esse esse acórdão essa emenda condensa o pensamento atual é da jurisprudência da doutrina seja no âmbito civil seja no âmbito trabalhista vejam só não se transmite o sofrimento da vítima mas o crédito que corresponde ao dano moral e que se reveste assim de natureza patrimonial como os demais esse crédito passa a integrar a universalidade dos bens que compõem a herança cabendo ao espólio em princípio e sob a representação do inventariante a titularidade do direito de reivindicá-lo em juízo veja que aqui se reconhece a transmissibilidade dos danos extrapatrimoniais não apenas quando ajuizada a ação pelo falecido o espólio pode ajuizar a ação ou seja mesmo depois da morte esse direito que nasceu que é patrimonial e atentem a isso a indenização o direito indenizatório é patrimonial é um direito patrimonial ele decorre da ofensa a um direito extrapatrimonial que é a perda da vida no nosso caso mas que poderia ser qualquer outra a injúria podia ser é questões inerentes à integridade física do indivíduo podia ser qualquer coisa aqui nós estamos tratando da morte mas foi ofendido um dano extrapatrimonial e pela ofensa ao dano extrapatrimonial surgiu um direito de natureza patrimonial ou seja o direito à indenização e é esse direito indenizatório que passa a integrar o patrimônio da vida do falecido e portanto pode ser reivindicado até mesmo pelo espólio e aqui nós reforçamos com um a doutrina de Sérgio Cavalieri filho vejam só ele distingue muito bem direito de personalidade ao direito à indenização por sua violação diz Sérgio Cavalieri o dano moral que sempre decorre de uma agressão a bens integrantes da personalidade honra imagem bom nome dignidade etc só a vítima pode sofrer e enquanto viva porque a personalidade não há dúvida extingue-se com a morte mas o que se extingue repita-se é a personalidade e não o dano consumado nem o direito à indenização portanto aqui fica registrado com muito fundamento com muita sustentação que o dano morte ele existe por ofensa ao direito da vítima do falecido que ele tinha o direito à vida ele perdeu essa vida e desse prejuízo surge o direito indenizatório então olhem só vou repetir só a vítima pode sofrer no caso falecido enquanto viva porque a personalidade não há dúvida extingue-se com a morte mas o que se extingue é a personalidade e não o dano consumado nem o direito à indenização aqui nós temos um precedente também do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido agravo regimental nos embargos de divergência em recurso especial dano moral falecimento do titular ajuizamento de ação indenizatória transmissibilidade do direito entendimento jurisprudencial consolidado súmula 168 do STJ a posição atual e dominante que vigora nessa corte é no sentido de que embora a violação moral atinja apenas o complexo de direitos subjetivos da vítima o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais em virtude da ofensa moral suportada pelo decujos muito bem a existência jurídica do dano morte aqui nós vamos discutir e vejam eu não estou aqui eu vou abrir uma aspas eu não estou tratando dos danos reflexos vejam nós temos que fazer uma separação uma distinção entre dano direto e dano reflexo a morte gera danos diretos para quem? para o falecido para aquela pessoa que perdeu a vida ele é a vítima direta afora a vítima direta nós temos vítimas indiretas por exemplo os filhos do falecido eles perderam o pai eles sofreram também uma violação ao direito de personalidade o sofrimento que eles tiveram com a perda do pai atinge a sua integridade psíquica então com a ofensa a sua integridade psíquica eles os filhos eles têm direito também a uma indenização mas essa indenização não é uma indenização decorrente do dano morte na verdade essa indenização é decorrência de uma violação ao direito psíquico deles a integridade psíquica por quê? porque eles perderam o pai e é lógico que a perda do pai tem uma significação há uma proteção jurídica a respeito disso é o que na França se chama de dano por ricochete ou seja a vítima direta sofre o dano ela sofre um dano mas ricocheteia nela e provoca-se danos em outras pessoas esses danos sofridos pelo filho do falecido pela perda do pai ele não é o dano morte é um dano reflexo também ressarcível mas o titular desse dano é o próprio filho percebam que quem vai ajuizar essa ação indenizatória pela perda do pai é o próprio filho não é o espólio o espólio ele vindica o dano morte o espólio ele vindica o dano ele vindica a indenização que pertence e que integra o patrimônio do falecido ou seja a perda da vida gerou uma indenização e o direito a uma indenização a uma reparação e que passa a integrar o patrimônio do falecido da vítima direta ou do falecido portanto é vindicado pelo espólio já a indenização a reparação do dano o chamado dano de afeição que é aquele decorrente da perda de um pai de uma esposa de um marido a perda de um filho esse dano chamado é um dano reflexo chamado de dano de afeição e ele é reivindicado pelo próprio filho esposa marido enfim pela própria pessoa que sofre esse dano já o dano morte não o dano morte se existente vai ser reivindicado pelo espólio e percebam o dano morte ele tem que ser quantitativamente muito mais forte muito mais em termos de valores ele precisa ser muito mais robusto do que aquele dano ocorrido pela perda do pai pela perda do irmão pela perda da esposa por quê? porque a vida é o principal eu já disse é o principal bem do ser humano então é lógico que a perda da vida gera uma indenização muito maior do que aquela decorrente do sofrimento por ter perdido um ente querido por mais que isso pese a perda de um ente querido pese a perda da própria vida pesa mais e a questão aqui é de valoração muito simples é de fácil observação mas aí se discute existe mesmo o dano morte existe o argumento jurídico a extinção da personalidade seria a causa obstativa do direito ou seja se eu perco a vida eu perco eu perco a minha personalidade se eu não tenho mais personalidade eu não tenho mais o que ser ressarcido então o dano morte não seria ressarcível só seria ressarcível eventual dano por ricochete eventual dano de afeição por parte dos descendentes daqueles próximos do falecido mas ele próprio falecido por ter perdido a personalidade jurídica ele não mais teria direito a reparação as cortes italianas trazem argumento de natureza psicológica se ocorreu a morte imediata não há falar em transmissão do direito de acionar o causador do dano moral porque a vítima não sobreviveu ao acidente de modo a experimentar pessoalmente todas as agruras oriundas do infortúnio ou seja pelo argumento psicológico da corte italiana como o falecido não não sofreu ele morreu aqui é o caso de morte instantânea então não há o que ser ressarcido e tem também um argumento ético que é já da doutrina francesa eles dizem assim seria um pouco chocante permitir tirar os herdeiros tirar proveito pecuniário da angústia sentida pelo sucedido no momento de sua morte vejam aqui eu cito Geneviève Vinay e Patrício Jordan e também Yvonne Lambert Frey e Porc Simon a Stephanie nesses casos nessas situações o argumento principal é o seguinte eu não posso ser beneficiado o filho a mãe o marido não pode ser beneficiado ele não pode tirar proveito da angústia sofrida pelo falecido pois bem vamos debater essa linha de argumentos e eu de cara invoco a Maria a Maria Celina Moraes quando ela trata de danos à pessoa humana ela fala o seguinte as controvérsias no direito da responsabilidade civil tem essa marcante característica antes de serem técnicas elas são decorrentes das diferentes concepções acerca do princípio de responsabilidade princípio estrutural da vida em sociedade e que como tantas vezes repetido se consubstancia em conceito mais filosófico político do que jurídico o princípio decorre diretamente da ideia de justiça que tem a sociedade na qual incide e o que mudou nesse caso foi exatamente a consciência coletiva acerca do conceito de justiça o que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável e de aceitável passou a ser evidente se era difícil dimensionar o dano em questão de poucos anos tornou-se impossível ignorá-lo aqui ela diz ela está tratando especificamente dos danos morais que antes se argumentava que não podia ser dimensionado e por isso seria indevido e que a sociedade aos poucos foi evoluindo e ela repito o que antes era tido por inconcebível passou a ser aceitável e de aceitável passou a ser evidente é a mesma coisa como o dano-morte ele sofre essa evolução essa evolução de pensamento vejam só aqui nós temos que em relação aos argumentos psíquicos físicos dor e sofrimento que é da teoria italiana o fundamento teleológico do dano-morte é a perda de um bem e não sofrimento então aqueles argumentos italianos de que os herdeiros não sofreram e que a vítima não teria sofrido porque a morte era instantânea na verdade o fundamento teleológico do dano-morte não é o sofrimento é a perda de um direito que o ordenamento jurídico protege que é o direito à vida então esse argumento chamado psicofísico ele é logicamente e rapidamente afastado em relação ao argumento francês que fala dos herdeiros que não seria justo que os herdeiros se beneficiassem com a morte da vítima tivessem lucro com a morte da vítima direta a gente faz uma análise com base na ética e em comparação a análise econômica do direito muito bem vejam só e aqui cabe um raciocínio toda vez que surge um dano alguém tem que pagar por esse dano isso é um raciocínio muito lógico sofrer um dano alguém arca com esse dano vejam só se eu bato o carro eu bato o meu automóvel surgiu um dano alguém paga por esse dano ou é o seguro que vai pagar se eu tenho um seguro ou é o causador do dano se tem um causador agora se eu bati eu sozinho num poste quem arca com o dano eu mesmo mas surgiu o dano existe alguém que tem um prejuízo não tenha dúvida pois bem quando alguém morre surge o dano há a perda da vida se surgiu um dano por esse princípio surgiu o prejuízo certo? pois bem o argumento francês é no sentido não é possível que os herdeiros se beneficiem com a morte da vítima aí eu digo pra vocês se alguém morreu houve um dano houve um prejuízo se houve um prejuízo e ninguém ressarce quem arca com esse dano é a própria vítima e alguém lucra porque lucra como? lucra no sentido de não precisar indenizar então se o argumento é esse de não não causar benefício com a morte de alguém a partir do momento em que surge a morte a partir do momento que surge o prejuízo e esse prejuízo não é ressarcido alguém leva uma vantagem econômica quem? o causador do dano ou seja alguém vai ter uma vantagem econômica com a morte porque se a vítima não é ressarcida se a vítima porque morreu não é ressarcida surge uma vantagem econômica ela pode ser do causador do dano em caso de não ressarcimento e se nós reconhecermos que a perda da vida é ressarcível quem vai receber essa indenização são os herdeiros da vítima e aí eu pergunto para vocês é mais digamos assim ético que o causador da morte tenha a vantagem econômica ou os herdeiros tenham a vantagem econômica porque a morte já aconteceu a perda da vida já aconteceu e portanto o prejuízo já aconteceu se não for ressarcido a vantagem econômica é do causador da morte se houver o ressarcimento então aí vai para os herdeiros esse argumento francês cai por terra imediatamente ao se deparar com essa lógica com a base na análise econômica do direito no sentido de que quando um prejuízo não é ressarcido alguém tem uma vantagem econômica e no caso nesse caso seria o causador do dano ademais o direito protege e repara bens juridicamente tutelados e a vida é lógico é um bem juridicamente tutelado diz o artigo 5º caput da constituição federal então nós não temos qualquer tipo de discussão por outro lado o fim da personalidade jurídica não afasta proteção ao direito à vida diz o artigo 927 do código civil aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo portanto quem causou por ato ilícito causou o dano a vida de outrem tem que repará-lo o artigo 927 é muito claro e o artigo 189 reforça violado o direito nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pelos prazos a que aludem os artigos 205 206 que é decadência e prescrição não se extingue com a morte violado o direito nasce para o titular a pretensão e a morte não extingue essa pretensão ela apenas vai ser exercida pelo espólio a declaração do código civil tem a utilidade prática de tornar certo que todo aquele a quem a lei reconhece um direito pelo mesmo fato lhe reconhece a faculdade de reclamar a intervenção do poder judiciário para defender o direito violado não há direito sem ação são palavras do Clóvis Bevilacqua o dano moral que sempre decorre de uma agressão a bens integrantes da personalidade só a vítima pode sofrer e enquanto viva porque a personalidade não há dúvida extingue-se com a morte mas o que se extingue é a personalidade e não o dano consumado e o direito à indenização perpetrado dano moral ou material contra a vítima quando ainda viva o direito à indenização correspondente não se extingue com sua morte mais uma vez citando Sérgio Cavalieri Filho e aqui eu chamo a doutrina portuguesa para reforçar a existência jurídica do que se chama dano-morte sem prejuízo da consideração devida aos constrangimentos normativos com que os sistemas jurídicos possam confrontar-se a solução mais coerente límpida e cristalina do ponto de vista da mais racional arrumação sistemática das matérias não pode deixar de apontar no sentido de que o dano da morte ou se preferir a morte enquanto dano é um verdadeiro e próprio dano corporal dano biológico dano corporal lesão do bem-vida de grau máximo e inexedível que nenhuma razão séria pode justificar que tenha um tratamento de menor dignidade ressarcitória que aquele outro que é conferido as lesões da saúde em geral todas necessariamente e por definição de menor gravidade é aquilo aqui eu cito José Antônio Álvaro Dias e é exatamente aquilo que eu falei para vocês o bem jurídico vida é o mais importante do ser humano e portanto merece não só merece o reconhecimento a proteção da tutela jurídica como a indenização vai ser quantitativamente maior aqui eu chamo atenção de todos para uma curiosidade aqui no Brasil como nós não temos ainda a noção do dano morte enquanto dano até mesmo pelo poder judiciário a confusão entre dano morte e os danos reflexos aqueles chamados danos de afeição confundimos o dano morte com o sofrimento do filho com o sofrimento do pai com o sofrimento da esposa pela perda da vida do cônjuge do pai ou do filho e é preciso separar muito bem são duas indenizações diferentes uma decorrente do direito de afeição cujo titular é o parente da vítima falecida e o dano morte que é direito da própria vítima falecida e que passa a se tornar um direito hereditário e não um direito reivindicado pela própria pelo próprio ofendido como é o caso do dano de afeição como é o caso do pedido de indenização por danos pela perda do pai por exemplo é diferente a titularidade é diferente o espólio não pode reivindicar não tem legitimidade para reivindicar dano de afeição mas ele tem legitimidade e é o único legítimo para reivindicar o dano morte ou os herdeiros os herdeiros em conjunto eles podem reivindicar o dano morte já o dano de afeição não é um dano próprio de algum parente próximo do morto do falecido o código civil português ele ao contrário do nosso ele fala especificamente do dano morte aqui eu cito 496 parágrafo terceiro item 3 do código civil português o montante da indenização será fixado equitativamente pelo tribunal tendo em atenção em qualquer caso as circunstâncias referidas no artigo 494 no caso de morte podem ser atendidos não só os danos não patrimoniais sofridos pela vítima como os sofridos pelas pessoas com direito a indenização nos termos do número anterior vejam aqui o código civil português faz a exata separação do dano morte sofrido pela própria vítima danos não patrimoniais sofridos pela própria vítima daqueles sofridos pelas outras pessoas com direito a indenização ou seja os danos reflexos os danos de afeição sofridos pelos parentes do falecido são direitos separados e aqui eu vou mostrar para vocês é precedente judicial é antigo 2004 ainda fala de escudo não é nem euro mas eles separam e aqui é muito ilustrativo aqui nós conseguimos visualizar claramente a diferença do dano morte para o dano de afeição vejam só aqui o Supremo Tribunal de Justiça português sendo a vítima mortal de um acidente de viação ocorrido por culpa exclusiva do outro interveniente um jovem de 20 anos de idade trabalhador e generoso filho exemplar que sofreu dores e angústias durante a hora que antecedeu a sua morte tendo essa determinada uma síndrome depressiva autora sua mãe mostrando-se justos e consonantes com a jurisprudência dominante os seguintes valores indenizatórios 8 milhões de escudos pela perda do direito à vida 2 milhões de escudos pelos danos não patrimoniais sofridos pela vítima 4 milhões de escudos para cada um dos pais pelos danos não patrimoniais próprios vejam a par das dos adjetivos do do júris consulto português que fala do filho exemplar trabalhador generoso o que importa aqui é que ele separa muito bem a indenização pela perda do direito à vida quando ele fala aqui pelos danos não patrimoniais sofridos pela vítima eu vou explicar para vocês o que é isso danos não patrimoniais sofridos pela vítima é que lá em Portugal além da perda da vida quando o falecido sobreviveu durante algum tempo tem-se que ele teve sofrimentos anteriores as agruras as dores que ele sentiu antes de falecer são danos também extra patrimoniais valoráveis então ele perdeu a vida 8 milhões mas antes de perder a vida ele sofreu ele teve dores durante o momento do acidente sofreu dores excruciantes sentiu medo da morte são danos extra patrimoniais que ele sofreu antes de morrer antes de perder a vida então ele estabelecer mais 2 milhões por esses danos não patrimoniais anteriores ao falecimento e 4 milhões para cada um dos pais esse sim é um direito reflexo é o sofrimento dos pais pela perda é a integridade psíquica dos pais que foi ofendida em razão do falecimento do filho é o precedente esse precedente mostra muito bem a diferenciação do que a gente chama de dano-morte daqueles danos extra patrimoniais anteriores à morte mas sofridos pela própria vítima e os danos chamados reflexos só um detalhe na ordem jurídica brasileira os dois primeiros o dano-morte pela perda da vida eventuais danos não patrimoniais sofridos pelo falecido antes da morte esses dois seriam reivindicados pelo espólio e já esse outro que é o dano-reflexo teria que ser reivindicado pelos próprios pais em ação própria separada daquela do dano-morte por quê? porque a legitimidade para reivindicar seria do próprio pai e não do espólio perfeito? muito bem para concluir essa primeira parte que é tratada de danos extra patrimoniais decorrentes do dano-morte eu tenho que lembrar para vocês que também no Reino Unido há previsão jurídica legal de ressarcimento do dano-morte o ato de 1976 sobre acidentes fatais aqui diz se a morte for causada por qualquer ato ilícito negligência ou dolo sem o qual a morte não teria ocorrido a vítima fatal tem direito de ação para cobrar os danos que deverão ser ressarcidos pela pessoa responsável pela lesão não obstante a morte da vítima no item 2 do ato normativo ficou esclarecido que a ação deverá ser promovida e beneficiará os dependentes do falecido e no item 3 estão detalhados os dependentes legitimados para tanto vejam portanto que na Inglaterra a ordem jurídica permite que os dependentes demandem esse direito no Brasil esse direito como era um direito que integrou o patrimônio da vítima que faleceu ele é reivindicado pelo espólio o que é reivindicado pelos próprios beneficiários é o direito reflexo é a indenização por dano extrapatrimonial pela perda de um pai pela perda de um filho enfim a perda da vida gera o direito ao ressarcimento mas ele é reivindicado só pelo espólio porque a perda da vítima atingiu a vítima direta que faleceu e que portanto não tem mais condições de acionar o ofensor muito bem acho que nosso tema é esgotado a esse sentido é lógico que a perda da vida gera outros tipos de indenização mas de natureza extrapatrimonial mas o nosso objetivo aqui hoje era comentar era tecer considerações a respeito do dano morte ou seja o dano extrapatrimonial o direito a indenização por ofensa ao bem jurídico vida a perda da vida gera danos extrapatrimoniais essa esse era o nosso objetivo do estudo de hoje e por isso eu finalizo por aqui agradeço a todos e fico à disposição depois para eventuais trocas de ideia esclarecimento dúvidas a serem retiradas mediante os questionamentos próprios muito obrigado muito obrigado ministro Guilherme pelo convite honroso muito obrigado professor Paulo Feus pelo convite fico muito feliz de ter participado e espero ter trazido mais luzes do que dúvidas a todos muito bem eu já imaginava que seria uma apresentação formidável e de uma pedagogia que reflete bem o espírito acadêmico do nosso convidado eu faria um único questionamento ministro Amaury com relação a quantificação do dano porque em algum momento vossa excelência falou que ele deveria ser assumir um valor diferenciado perante os outros danos ou a integridade física ou os outros danos né morais em algum outro momento vossa excelência citando também uma uma doutrina portuguesa me parece usou a expressão equitativamente equitativamente então o que eu assim questiono vossa excelência para mais por curiosidade saber a sua a sua posição é vossa excelência foi muito fiel muito leal inclusive quando discorreu da doutrina já já ultrapassada que dizia que é que não não se poderia mensurar o dano portanto não se haveria que falar naquele 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 direito e eu eu tenho para mim que foi uma das maiores conquistas no direito do trabalho a absorção dessa desse essa desse entendimento de que nós teríamos efetivamente direitos de personalidade que deveriam ser afelidos então a minha o meu questionamento é se nós devemos efetivamente deixar ao ao arbítrio do julgador considerando mais ou menos essa essa essas premissas que deve ser a morte deve ser mensurada de forma diferenciada dos outros danos e de uma forma equitativa se lhe parece razoável que nós deixemos ao arbítrio do juiz a fixação desse valor ou vossa excelência defende de que nós deveríamos ter talvez uma planilha uma uma isso obviamente partindo sempre do princípio de que há o ato ilícito evidentemente não é para para o ressarcimento de quem não concorreu para aquele para aquele dano vossa excelência acha que nós devemos deixar dar ao livro abido julgador ou deveríamos partir para assim vamos dizer assim objetivamente a mensuração desses danos mesmo que entre uma categoria e outra vamos dizer haja uma diferenciação de valores perfeito pergunta excelente e que me permite inclusive trazer mais uma informação a respeito do dano morte que eu não falei durante a minha apresentação e que precisa ser mencionado vejam só quando eu falo de danos reflexos quando eu falo de danos os chamados danos por afeição que é a perda de um pai de um filho cada vítima são três filhos os três vão ajuizar a sua própria ação e são três indenizações diferentes quando eu falo do dano morte é uma indenização só então eu não posso multiplicar pela quantidade de herdeiros o valor vai ser um único valor que vai ser devido a repartido entre os herdeiros esse é um esclarecimento que era importante fazer porque muitas vezes nós podemos achar então alguém já ajuizou uma ação de indenização por dano morte isso acontece quanto aos danos reflexos um irmão ajuiza uma ação tempos depois outro irmão ajuiza a ação às vezes a esposa a juização e eu já tive caso que a ex-esposa ajuizou também mais tarde então assim é algo a prestar atenção o dano morte gera direito a uma única indenização repartível entre os herdeiros não importa quantos herdeiros tenham quanto ao valor é preciso primeiro lembrar que nós temos hoje na CLT uma limitação essa limitação ela só vai poder ser afastada se nós reconhecermos a inconstitucionalidade dessa lei eu sei eu sei que a doutrina vem batendo muito nessa inconstitucionalidade a doutrina fala de inconstitucionalidade seja pela limitação o que eles chamam de tarifamento seja porque o valor esse essa esse padrão essa tarifa fixada pelo legislador trabalhista ele foi vinculado a remuneração do trabalhador e o que se entende que a dignidade do homem não se mede pelo salário pela remuneração mas fato é que hoje tem uma limitação que são 50 vezes a última remuneração e para decretar a inconstitucionalidade é preciso se for se tratar de órgão colegiado a votação pelo pleno por maioria absoluta a inconstitucionalidade não é tão simples de ser declarada primeiro ponto como a pergunta do nosso querido ministro trata do meu ponto de vista então eu saio desse campo da limitação jurisprudencial e digo que no meu estudo na verdade o objetivo do meu estudo quando eu fiz o meu doutoramento na USP o meu objetivo era achar critérios de quantificação de danos extra patrimoniais e eu fiz um estudo com base na experiência francesa e eu acho a experiência francesa excelente a nossa o nosso legislador trabalhista pegou um penduricalho daquela experiência ao fazer aquele entre aspas tabelamento o que que há na doutrina francesa eles estabelecem critério veja só eles estabelecem especificam o dano extra patrimonial eles especificam o dano extra patrimonial por exemplo dano corporal determinado dano corporal e eles estabelecem vários critérios vários graus de 1 a 7 eles são 7 graus dependendo do grau eles estabelecem valores mínimos e valores máximos eles não se trata de tarifamento se trata se trata de parametrização eles estabelecem parâmetros então vamos supor uma das um dos danos ressarcíveis que eu lembro é é dores então quando você sofre uma agressão física você sente dor você sente sofrimento físico a dor que você sentiu então estabelece grau 1 grau 2 grau 3 até o grau 7 valores mínimos e máximos entre os graus mas estabelecem uma outra condição sempre caberá ao juiz qualificar no grau para estabelecer o valor da indenização e a ele é dado sempre definir menos que o mínimo e mais do que o máximo desde que fundamentado qual é a qual é a linha dessa argumentação veja eu estabeleço parâmetros não é tarifamento por quê porque o juiz sempre vai poder definir até menos do que o mínimo ou mais do que o máximo desde que estabeleça um argumento por que que ele está definindo mais do que o máximo e por que isso por que vincular o deferimento do juiz ou a fundamentação porque aí a parte fica com a partir do momento que o juiz fundamenta o por que que ele está definindo mais do que o máximo quem perdeu a causa tem argumentos para buscar reforma no segundo grau não ele disse que definiu tal valor mais do que o limite estabelecido por isso por isso por isso só que isso não é verdade só que isso não é motivo para justificar o deferimento então o que que eu penso a esse respeito ministro Caputo eu penso que seria não seria tarifamento se o legislador estabelecesse parâmetros vinculados ao grau da ofensa e estabelecesse a possibilidade do juiz ultrapassar esse limite máximo desde que eu fizesse de forma fundamentada e aí a partir disso nós poderíamos ter a possibilidade de revisão em segundo grau de jurisdição por quê? porque o juiz estava dizendo olha eu estou definindo mais do que o máximo por exemplo no caso da morte que aí seria um valor algum parâmetro porque essa morte foi causada por um descuido um acidente vejam nós estamos eu estabeleço como exemplo um acidente de automóvel em que o cidadão estava distraído olhando o celular isso é comum hoje em dia e de repente ele ultrapassa o sinal vermelho e atropela um cidadão e quebra a perna do cidadão ele tem que ressarcir não tenha dúvida ele quebrou a perna do cidadão causou uma agressão física e ele vai ter que ressarcir o valor dessa indenização deve ser a mesma daquele outro que alcoolizado ultrapassou o sinal e ocasionou a mesma lesão a mesma quebra da perna o mesmo tipo de lesão o dano foi exatamente igual mas um por descuido por distração ultrapassou o sinal vermelho o outro além de ultrapassar o sinal vermelho ele ultrapassou porque estava bêbado em alta velocidade aí vai do juiz poder fundamentar no equilíbrio de uma indenização equitativa então ministro Caputo a sua a resposta a resposta a sua questão ao meu juízo o juiz precisa o julgador ele tem liberdade de fixar hoje em dia no limite da lei a não ser que declare inconstitucional mas na hora de fixar ele vai ter que estabelecer uma fundamentação porque é com base nessa fundamentação que vai ser permitido ao cidadão ao prejudicado recorrer e questionar a decisão do juiz na verdade é esse o meu posicionamento em relação a quantificação em si é difícil porque a vida não tem preço mas para efeitos indenizatórios é preciso colocar o preço o questionamento ministro Maurício é exatamente lésia referenda porque eu sempre defendi essa atribuição ao julgador que está próximo a causa ele ouve as testemunhas ele ouve ele conhece as circunstâncias do caso ele estaria vamos dizer assim habilitado a exercer esse critério de fixação de valores porque não sabemos que realmente como é que vai fixar a morte aquela morte de 8 milhões de escudos hoje estaria mais ou menos em torno de 400 mil reais para a gente ter uma uma noção aquele aquela jurisprudência que a vossa excelência trouxe eu tive a curiosidade de fazer uma uma conversão rápida que não sei nem se os números estariam corretos mas pelo valor talvez se aproximou alguma medida dos valores praticados pelo menos na justiça do trabalho muito bem eu acho presidente Thomas que esse é um assunto que nós deveríamos trabalhar mais quem sabe entra Paulo na nossa na nossa agenda de cursos mini cursos né estamos tentando avançar eu acho esse tema de especial importância acho que foi uma das maiores conquistas quando se estabeleceu que os danos morais e extra patrimoniais seriam teriam essa aferição também no direito trabalho fantástico agradeço muito a participação do ministro Amaury não me surpreendeu conhecendo a sua competência e o seu o seu a sua demonstração de de saber sempre nos seus julgados nas suas participações em congresso mas eu ao mesmo tempo em que agradeço a sua presença vou passar a palavra então agora aos coordenadores professor Paulo e também ao presidente do Instituto Thomas para alguma consideração que queiram fazer muitíssimo obrigado ministro Caputo obrigado ministro Amaury mais uma vez a satisfação de ter um confrade aqui conosco nessa aula maravilhosa eu teria aqui mais ou menos umas 30 perguntas para fazer para a vossa excelência no mínimo o tema é instigante vossa excelência sabe provocar é o quem sabe nos provocar a nossa angústia do saber mas isso eu vou deixar como o doutor nosso querido ministro Guilherme já mencionou para um futuro curso que nós estamos idealizando e aí esses assuntos eu lhe mando para vocês me usar com mais detalhes para a gente foi uma aula espetacular tema que parece fácil mas um tema dificílimo muito caro para a nossa sociedade como disse o ministro Guilherme é um tema assim uma das maiores conquistas que nós temos que efetivamente valorizar e eu só tenho que agradecer e mais uma vez ficar feliz aqui com a sua presença e conosco muito obrigado ministro Maurício agradeço muito as palavras elogiosas do ministro Caputo e do professor Paulo Feuço o senhor Tomás obrigado ministro Maurício quero em nome do nosso instituto sociocultural Brasil-China agradecer pela presença pela belíssima exposição de hoje eu quero novamente agradecer o ministro Caputo professor Paulo declaro encerrado mais um programa Legal Talks obrigado por participar do nosso programa Legal Talks ative as notificações e receba as novidades e fique por dentro das próximas ações das próximas ações Legenda Adriana Zanotto